O programa Egressos de Sucesso Unipar apresenta Paulo Tomazinho, profissão consultor em inovação certificado pela Google for Education desde 2014, possui empresa própria de consultoria, graduado em odontologia pela Universidade Paranaense em 1999, pós-graduação em periodontia, mestrado em microbiologia, doutorado em educação realizado no Chile e doutorado em odontologia. Paulo foi docente na UEPG por um ano e na Universidade Positivo por 12 anos. Nós estamos no ar com o programa Egressos de Sucesso Unipar e hoje o meu convidado é Paulo Tomazinho, ele que se graduou em odontologia pela Unipar, é da turma de 1999 e atendendo aí o nosso convite, vai trazer um pouco da sua trajetória profissional aqui pra gente compartilhar conosco. Paulo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco, é uma honra pra nós conversar com você no Egressos de Sucesso. Marcela, é uma honra toda minha poder voltar pra casa, a Unipar na verdade foi fundamental na minha formação, na pessoa que eu sou, então é sempre uma alegria estar aqui contribuindo e podendo dividir as coisas com a Unipar. Que joia! Bom Paulo, você é consultor em inovação, com a certificação aí do Google for Education desde 2014, e tem andado aí pelo país todo com esse trabalho, conta pra gente o que você faz exatamente. Hoje, basicamente hoje eu tenho uma missão de talvez mudar a forma como professores e alunos ensinam e aprendem. Então, assim, a minha trajetória profissional, vou tentar contar isso, apesar de vir da odontologia, ela na verdade me levou a pesquisar neurociências, aprendizagem, tecnologias educacionais. E hoje tem formas tão mais eficientes de se aprender, e tem formas tão mais eficientes de se ensinar, que é quase como a missão de vida tentar compartilhar isso com a maioria das pessoas possíveis nas instituições, nos professores, nas universidades. Então, é um trabalho que eu tenho feito junto com a Google for Education, eu tenho uma certificação de Google Innovator, então basicamente viajando o Brasil todo, e tem praticamente, e tem hoje também uma consultoria independente de metodologias ativas, que é essa nova forma, para instituições de ensino, focada em universidades. Inclusive, estamos fazendo um bom trabalho aqui na Unipar, já há quase dois anos. É verdade. E com bons frutos, e isso me alegra muito poder contribuir com a universidade que me formou. E é uma missão, assim, muito difícil, né Paulo, você tirar o professor daquele protagonismo e colocar o aluno dentro do aprendizado, não desprezando a importância do mestre, do professor na sala de aula, jamais, mas oferecendo ferramentas que facilitem a aprendizagem do aluno. É isso, Paulo? É exatamente isso. E você tocou numa palavra que é fundamental entender. São ferramentas. Para entender isso, eu gosto muito de analogia. Para entender isso, para fazer uma mesa de madeira, não é o serrote, o martelo, o prego, ou seja, a serra que faz a mesa. É o carpinteiro. E é a mesma coisa com o professor. Quem ensina é o professor. Mas o professor pode usar métodos tradicionais, que normalmente é o que ele traz, né? De memórias, de bons professores que ele passou na vida dele quando ele foi aluno. E tenta reproduzir isso enquanto professor hoje. Mas hoje nós temos ferramentas, não só tecnológicas, mas principalmente metodológicas, que aumentam demais a eficiência desse processo de ensino e aprendizagem. E é isso que a gente tenta contribuir, né? Ensinar é uma palavra muito forte, mas informando, mostrando possibilidades para esses professores, para ter um maior ganho de aprendizagem nos seus alunos. Uma área muito interessante e que com certeza deve despertar interesse dos professores, né? O que o professor mais quer é que a mensagem chegue de forma eficiente no seu aluno, né? É isso que ele mais deseja, né? Exatamente. E que o seu processo seja prazeroso. Que joia. Paulo, mas assim, falando de odontologia, né? Essa área de formação. Teve trajetória dentro da odontologia também? Muito, muito. Como que foi isso? Lógico. A primeira fase da minha vida foi aproveitando tudo que aprendi na faculdade. Eu falo que a Unipar foi fundamental na minha vida porque não me formou dentista. Ela me formou um profissional de saúde e principalmente uma pessoa que pensa. Eu acho que o desenvolvimento desse pensamento crítico que eu tive com os professores aqui da universidade é o que, de certa forma, desenhou essa minha trajetória profissional. Me formei em 99, tive excelentes professores. Tem um ponto importante ali que eu perdi meu pai no final do terceiro ano. Então aqui são quatro anos. E isso, ainda no jovem, né? Perde um pouco o chão, né? Você fica sem saber o que... E a responsabilidade cai sobre os nossos ombros, né? Minha mãe sozinha, com dois filhos. Eu, meu irmão, era meu calor na odontologia, que também é um excelente profissional hoje. Então a responsabilidade... Você não pode errar. Você tem que começar a planejar mais pra acertar mais do que errar. Porque você não tem mais o apoio familiar. E nesse ponto eu tive praticamente vários. Mas eu vou nomear três professores que, mais do que professores, foram verdadeiros mestres, mentores mesmo, na minha vida. E que continuaram. E tem relação até hoje com eles. O Márcio Hopner. O Laerte Bren. E o Fábio, da UEPG. Esses três professores, na verdade, quase que me acolheram como um aluno, mas quase como... Muito como um mentor mesmo, de mostrar caminhos, né? E isso, eu falei... Poxa, eu vou pegar então do que eu gosto de periodontia. E fiz um mestrado em microbiologia na USP São Paulo, né? E foi muito interessante, porque eu vi uma surpresa muito grande, que na época lá, assim, tinha colegas da Unibar fazendo microbiologia, fazendo anatomia, fazendo histologia, sabe? Que são professores hoje da casa, que foram contemporâneos de graduação e contemporâneos de pós-graduação e são profissionais também de muito sucesso. Então eu tenho muito orgulho de hoje vir trabalhar na universidade, formando esses professores, trabalhando com os professores. Alguns que foram meus professores, né? Então é um orgulho muito grande. Alguns que foram colegas e hoje são professores, mas mesmo esse time novo ainda traz essa preocupação da formação e não simplesmente transmissão de informação, sabe? Não só, ah, para você ser dentista tem que saber isso. Não, para você ser um bom profissional, além da parte técnica, tem a parte humana. E isso é muito importante, esse desenvolvimento. Para a gente encerrar, essa questão, assim, de resistência. Ainda existem professores que são resistentes às metodologias ativas. E, assim, dá para resistir? Quem não estiver adaptado a isso vai ficar fora? Não, acho que cabe a todos. Sendo muito sincero, toda inovação que a gente aprende dessa inovação, você tem uma curva, que é de adoção de inovação. Sempre tem o que se chama de early adopter, ou seja, os adotantes iniciais, né? Então, quando você traz uma nova tecnologia, uma nova metodologia, sempre vai ter lá uns 5, 10% do que, opa, quero fazer isso, quero fazer isso. É o cara que quer, já está inconformado também e quer fazer isso. Você tem lá, e essas pessoas são fundamentais, porque é elas que vão inspirar os próximos 20, 25%, deu lá um quarto já, e esse um quarto, depois do ensino intervalo de 6 meses, um ano, que influencia outros 25%. Então, dá, 75%, 80% ali, em um ano, dois anos, começa, não todas as aulas, mas começa a olhar para isso de uma forma transformadora. Mas sempre vai ter os 10, 20, 25% que vai ter resistência. Não tem nada errado nisso, né? Então, é só para entender. E é importante saber que existem professores que são verdadeiros talentos numa aula tradicional. Então, a gente não pode perder isso, não é? Não tem que forçar usar a tecnologia. Eu acho que tem que entender que tipo de metodologia que casa com o conteúdo, que casa com o aluno, sabe? E com o curso. Mantendo a essência, mas utilizando o que é bom. Exatamente. Fala tudo. Usar o que é bom de cada um, no momento certo de cada um. É muito importante hoje, no mundo, que a gente fala de transformação digital, que o mundo está... Na verdade, nós temos tanta mudança, 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 que alguns pesquisadores, alguns pensadores, que são futuristas, pensadores de futuro, falam assim, nós não estamos vivendo uma era de mudanças. Nós estamos tendo a oportunidade, como geração, de viver uma mudança de era. E isso é impactante. Por quê? Porque é a mesma coisa, olhando para trás, de sair de agricultura para a indústria. Você entende? Nós estamos saindo agora de um pós-industrial com uma área de indústria 4.0, onde, ou seja, as máquinas, os computadores, o Big Data, a tecnologia exponencial, está pressionando. Qual que é o futuro do trabalho? Qual que é o futuro do emprego? Qual que é o futuro da... Ou seja, isso muda tudo. Muda a forma como a gente aprende, muda a forma como a gente ensina e, em essência, em essência, muda a forma como a gente vive. Então, não é só professores. Professores, alunos, todos os profissionais têm que estar preocupados com essa transformação digital, com esse impacto dessa indústria chamada indústria 4.0. E é o que eu tenho me dedicado a estudar hoje. Hoje, estudei aprendizagem, estudei tecnologia, estudei metodologias. Hoje, olhando para o futuro, e aí a minha dica para todas as profissões é olhar para isso. Tecnologias exponenciais. Onde que a tecnologia vai impactar no que você faz? Porque provavelmente muitos empregos sumirão e outros surgirão. Então, isso é uma balança interessante. Nossa, eu achei fantástica essa parceria que a Unipar fez para trazer metodologias ativas aqui para os seus alunos, para os seus acadêmicos, porque mostra também que ela está preocupada. Não, se estão formando profissionais assim, nós também vamos formar. Nós também vamos jogar no mercado dos melhores. Exatamente. Eu achei fantástico. E você é parte colaboradora nisso, sem dúvida, Paulo. Uma peça, uma peça apenas, porque é uma engrenagem muito complexa para tudo isso funcionar. Eu sou um parafusinho ali no meio. Mas que gostoso, né? Você é de aluno, voltar para casa ensinando, né? É um prazer muito grande. Que bom. Paulo, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Egressos de Sucesso. A gente deseja o céu aí para você na tua profissão, nas tuas consultorias, que você continue viajando aí, espalhando todo esse conteúdo para os professores, para todo mundo, para todos os lugares que você passar, que seja importante essa sua contribuição mesmo dentro da educação. A gente precisa disso. Muito obrigado, Marcela. Estou aí para realmente poder contribuir. E é um prazer, como eu comecei falando isso, é um prazer. É uma honra poder estar aqui em Umorama, especificamente, mas em toda essa rede da Unipark, que é tão importante para toda essa região, para o Estado e para o país todo, né? Estão fazendo coisas muito interessantes aqui, que sem dúvida nenhuma será notícia que você vai cobrir ali nos próximos anos, de realmente estar olhando para essa transformação digital, para esse desenvolvimento de soft skills. E a Unipark está muito antenada com isso. Dá muito orgulho de ser egresso, mas principalmente dá muito orgulho de fazer parte desse time. Que bom, obrigada. Muito obrigado. E se você também é um egresso de sucesso aqui da Universidade Paranaense e quer compartilhar com a gente a sua história, mande um e-mail para o tv.arrobaunipark.br. A gente quer te conhecer. Até a próxima. Tchau.